E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui um pacote de armas chinesas, mais um mapa, um pequenino mapa e algumas skins também chineses, tá? É a pedida do autor aqui, eu vou estar compartilhando esse novo pacote de armas, principalmente, e olhem só o que vocês já vão ter aí, essa nova placa de vídeo GTX 2080 Ti, lançamento para GTA aí, vocês poderiam estar zoando, tá? Essa placa de vídeo aí agora vai substituir aquela bomba Chatzels, aquela bomba de controle remoto, e eu achei muito interessante que está bem atualizada, que é a placa de vídeo, quando você selecionar a bomba Chatzels, ela vai colocar essa placa de vídeo, foi adaptada, gostei, dá para você colocar em qualquer lugar essa placa de vídeo aqui, 1080 Ti, eu prendi ela na parede, E olha aí, né? Porque agora as placas 1080 Ti, aí essas novas placas de vídeo 1080 série 20, está tudo explodindo na mão dos usuários, aí o pessoal está reclamando bastante, e os caras chineses, aí são dois, tá? O nome deles eu não sei pronunciar, mas são dois, que fizeram esse pacote, tá? De armas, então eu achei, já começando logo com essa arma aqui, a Chatzels, E aí também vem o controle remoto dela, ó, é um controle, aqueles controle universal que você compra no camelô, sabe? Quando você perde o controle, eu quebro o controle de casa, aí você tem que botar os códigos nele, aqui, ó, então eles colocaram o controle universal da China, tá? Só você apertar, explode tudo, tá? Essas duas placas estão no corpo dela, assim, porque eu estou utilizando o mod de armas pelo corpo, que são armas outfit, tá? Então, ó, eu vou deixar o link de download tudo na descrição, porque esse mesmo autor aqui me passou esse pequenino mapa que ele colocou aqui, ó, estilo bairro chinês, é bem pequenininho, tá? A localização no mapa é aqui, ó, tá? Se você estiver interessado em estar adquirindo, vou deixar o link do mapa na descrição do vídeo, você faz download lá com ele no link no GTAinsight.com Então, também, vou deixar tudo no esqueminha aí, tá? Essas skins aqui eu achei, é difícil achar skins chineses, de chineses, mas eu achei essas duas aqui, que o link estava ativo, vou deixar na descrição aí também, quem se interessar, tá? Eu achei o link dessa skin, dessa chinesinha aqui, que eu achei que está muito bem remodelada, ó. Ela trabalha muito bem com o NB Series DirectX SA 2.0 ou MMG, só essas outras aqui que estão mais poligonais aqui, a estrutura 3D dela, está meio quadriculada, mas elas também estão boas, essas duas mocinhas aqui, tá? Que são chinesas também, que eu adicionei no skin selector. E essa que eu estou utilizando é as skins da Lollipop, Shine Shams, lá, que eu já compartilhei há muito tempo atrás. Só pesquisar aí, Lollipop Pack de Skins Result, que vocês vão encontrar facilmente. E aqui o mapa, olha só, as casas, bem estilo chinês, é pequenininha, você pode dar a volta aqui, ó. Você vê que é um bairro que eles... É, eu acho que se eu não estiver enganado, ele me falou que era a segunda postagem dele, que eu vi lá, de downloads, tá? Eles estão começando agora. A segunda postagem foi o pacote de armas, eles postaram primeiro esse pequeno bairro aqui, que eles modelaram, fizeram 3D aqui, tá? Eu acho que só esse Buda aqui, que é original de San Andreas, que eles aproveitaram e iam colocar aqui, ó. Interessante é esse efeito na textura, ó, que parece que é brilhoso, né? Parece um dourado, tá? Isso é original, não é o Inibiserys, ó, vou desativar, olha só. É original da própria estatueta. Eu acho que ela é localizada aqui, ó, no Dragon Force, lá em Vegas Hotel, ó, Cassino. Que eles adaptaram aqui, eu achei bem interessante, eu gostei, tá? Então, vai estar tudo na descrição e as armas aqui, ó. Então, eu já comecei logo pela GTX 2080 Ti explosiva, que está explodindo aí no PC do pessoal, ó. Tá, tá bem feito, ó, a estrutura 3D, ó. Tá muito perfeitinho, ó, a traseira ali, o template, tudo, ó. Que eu achei bem legal, né? Então, é só você jogar ou se quiser colocar para explodir aí algumas caixas, aí, por exemplo, coloca aí, ó. Explode, ó, já era, ok? Vamos mostrar aqui outras armas aqui, ó, nos jogáveis. Temos aqui o Chatshills, que é esse daí do controle. Terguéis. Ele adicionou aqui no... Na bomba de fumaça aqui, essa bomba aqui, ó. De fumaça aqui dele, tá? Funciona de boa. Vou tentar ir mais rápido aqui na demonstração. Granada. Uma granada bonitona também, ó. A estrutura 3D é tudo perfeito. Bem no estilo chinês mesmo. São armas chinesas que ele tentou trazer. Armas que são utilizadas lá na China, que ele falou, tá? Olha, tá perfeita a textura. Aqui a... E o coquetel molotov aqui é uma garrafa também, ó. Você pode ver que tá em chinês ali, ó. Os dizeres, o logo aqui, ó. O rótulo, né? Então é tudo lá da China. Ok? Tá muito bom o pacote aqui, ó. Outra coisa interessante aqui no equipamento, ó. Deixa eu aproveitar aí. Spray cam, o que que nós temos aqui? Ó, uma latinha de spray. Tá? Deixa eu ver se é possível ver alguma coisa. Tem um OVNI, um disco voador ali, e alguma coisa em chinês escrito. Tá? Deixa eu ver aqui, ó. UFO. Tá escrito UFO. Tá? Spray cam novo. É no equipamento eu tô, né? Extintor de cêndio novo também. Olha só como tá bonito, bem remodelado, a estrutura 3D. Chinês também, com os dizeres em chinês. Tem até um suportezinho nele ali, preto. Tá legal também. Câmera fotográfica. Vamos ver se é possível ver aqui, ó. Olha, olha aqui, ó. Bem leve. É muito leve o pacote, tá? Pode colocar em GTA de notebook ou de laptop da Xuxa, ó. Que vai rodar de boa. Através do mod loader, tá? Que eu adicionei aqui pelo mod loader. Aqui, eu vou deixar o link até no meu blog também. Pacote aqui, ó. Pac chinês wearer, pão, aqui, ó. Tá? Então, equipamento, o que que nós vamos ter? Óculos. Olha os óculos de visão noturna. Agora vai ser óculos VR de 380. Óculos de realidade virtual. Made in China. Tá? Provavelmente fica perfeito no CJ, ó. Deixa eu... Deixa eu ver se eu encontro aqui o CJ. Porque nessas skins aleatórias aqui, não... Não fica tão bem, né? Não, bosta. Nas skins... Cadê? É, essa aqui quase que encaixou. Mas é no... No CJ, ó. Que é perfeito pra ele. Vamos ver se encaixa dessa vez. Olha aí, ó. Agora sim, ó. Olha aí o CJ aí, ó. Com óculos de realidade virtual. Achei muito, muito bacana essa... Essa ideia de óculos de realidade virtual para o GTA San Andreas, que é novo. Você vê que é algo novo, né? Lançamento. Não é algo antigo, ó. Também tem no Termal também, ó. Que é a outra versão, a preta, ó. Né? Tem a versão branca e a versão preta aqui do óculos de realidade virtual. Tá? Muito bom mesmo. E o paraquedas aqui, ó. Também, tá? Uma nova mochila. Tá? Made in China. Foi adaptada aqui. Só a mochila, tá? Não tem o... Não tem o... Como que é o nome aqui? O... Aluna. Aluna tá original aqui, ó. Tá? Somente o paraquedas. Tá? E... Deixa eu ver. Diffiths. Aproveitar o Daidon. Temos um pepino. Vou passar rapidamente aqui, ó. Um pepino gigante. Banana. Ah, tá? É uma banana. Pra você fazer as suas coisas aí. Uma banana. Uma sandália. Pra você dar no pé da orelha de quem encher seu saco aí. É uma sandália. Toma. Você só dá uma... Uma xibatada no pé da orelha. White Daidon. Esse White Daidon aqui... Eu acho que é algum tipo de loção. Porque tá em chinês também, ó. Não sei o que tá escrito. Tá? Um produto aí. E as flores também, ó. As flores... Tá bem remodelada. Essas flores em alta definição. E este bastão aqui, que parece ser um bastão... É um bastão chinês. Parece ser aquele bastão do filme lá do Jack Chan com Jet Li. Onde ele tem que entregar lá com o moleque lá que faz o filme do Transformers. O bastão para o rei macaco lá. Ou é algum bastão de Kung Fu chinês mesmo, tá? Eu não sei. A banana tá legal. Gostei dessa banana. Equipamento Jeep. Deixa eu ver o Jet Pack. Ó, ó, ó. É chinês, é foda, mano. Olha que louco esse Jet Pack. É um jato. Um jato adaptado. Olha que top, mano. Estilo jato de brinquedo, né, mano? Eu achei que dá hora a ideia aqui, ó. Só pra não... Não falar, né? Tem umas animações que dá pra colocar o CJ... Ele na posição deitada, assim. Pra poder ficar, né? Mas eu acho que tá bacana ser um jato assim também. É uma ideia bem legal. Esse Jet Pack aqui é muito louco. Mas nunca que GTA 5... Os caras pegam objetos 3D aqui do GTA San antes e convertem pro GTA 5. Mas não é a mesma coisa, né? Não é a mesma... Mesmo... Mesma... Diversão, assim, né? GTA 5 é... É outra coisa, né? Então aqui já vemos os Jet Pack, equipamentos, jogáveis. Vamos ver as armas... Vamos ver começar aqui de cima agora, ó. Temos um novo Bresk Nucleus. Ó. Que é um... É uma... Aquelas luvinhas de boxe. Chinês, ó. A bandeira da China aqui em vermelho, tá? Você pode... Tentar. Só que... Vai vir uns arquivos que vai alterar a... As animações aqui. Pode ser que vai ser... Vai ser alterada aqui, ó. Em vez dele dar soco com essa luva, ele tá dando como se fosse uma asfacada, ó. Então, altera. Eles alteram. Ó, olha. Eita, essa aqui eu não tinha visto, não. Essa animação aqui é nova. Ó, a boca desse de bugada. Vai vir umas animações novas também, que eu não posso esquecer de falar. Tudo nesse pacote de armas, que eu vou deixar o link aí. Na descrição. Vai alterar muita coisa. Não só as armas, como também as animações de... De armas, de... De segurar com as duas mãos lá, ó. Isso aqui é um... É um detector chinês também, ó. Super scanner. Detector de metais chinês, ó. Você vê que tem um... O nome chinês, ali, ó. Na parte de cima. Do detector de metais. Que eles utilizam lá nos aeroportos. Temos aqui uma... Um cutelo. Que é um machadinho aqui, ó. Já tá até com sangue. Tem muito desses cutelos na China, né. Bastão de beisebol. Eles colocaram a vassoura. Uma... Uma... Uma vassourinha aqui. O... Suaveu. Os loveu. Os loveu. Que era pra ser uma pá. Eu não entendi o que que é isso. Parece ser um bastão. Com um pano enrolado na ponta. Deve ser pra meter fogo. Eu não entendi o que que diabo é isso aqui. Que eles utilizam isso na China. Se alguém souber, deixa aí nos comentários, né. É o Poucueta original aqui. Que é o taco de... De beise... De beisebol. Não, taco de... Bilhar. A espada katana, ó. Ó, a espada katana. Ó, a estrutura 3D do cabo. Olha só. Que você vê as linhas do... Do barbante enrolado perfeitamente, ó. Tá? Muito top, ó. Olha aí. Bem reta. A espada invocada, hein. Ó. Ó. Espada invocada mesmo. E vamos ter aqui uma nova motosserra. Que é esse cortador aqui de... Deve ser cortador de madeira. Vai lá saber como é o nome desse cortador aqui. De cerâmica que não é. Olha aí. Olha aí. Um cortador novo. Pistolas. 9 milímetros. Deixa eu ver se... Temos as pistolas de 9 milímetros. Só as texturas de algumas armas que ficam muito claras aqui com o cenário. Mas não... Né, ó. Não sei se tem alguma coisa a ver com o NB Series, ó. Ah. É o NB Series que altera, ó. O brilho de algumas das armas. Ó. O controle remoto universal chinês ali dá pra ver. A banana, tudo. Então depende do NB Series aqui. Tá? Ih. Olha essa Desert Eagle. Olha que arma grande da panga é essa daqui. Mateba. Única de 6 tiros. Que eu tô tentando ler. Mas é difícil ler aqui a descrição pra mim saber a arma. É. Deve ser uma arma lá da China, lá. A outra. Escopetas. A escopeta tá muito bem definida. São texturas em alta definição. Como vocês podem ver, ó. Dessa escopeta aqui. O jeito que ele segura a arma, ó. Tá. Tá top. E olha só como ele mira. Abaixo da cintura, né. Ele segura, né. Tá legal essa daqui. A outra escopeta que ele segura com as duas mãos, ó. Que é essa daqui, ó. Já não vai segurar com as duas mãos. Vai ser só com uma. Tá? É animação nova. Em vez de colocar um em cada mão. Pra ele ficar abrindo os braços feito um doido. Ele fica somente com uma. E olha essa arma. Que top, hein. Olha. Olha o tanto de bala. Eita. Que agora tá bugando tudo aqui. Ai, meu Deus. Ai, zaque-me. Ai, policia. Desativei e ainda tá. Ah, tá. Pega ele, hein. Então, cadê a minha arma? Perdi a arma. A arma tava top aqui. Escopeta de cano cerrado aqui, ó. Top, hein. Olha. Tamanho do tambor. Essa aqui tá invocada, essa. Escopeta de combate. Shotgun. Também, ó. Gigante. CJ segura direitinho a arma. Essa daqui, ele já coloca a mira da shotgun em cima. Olha só. Na altura da visão dele, ó. Ó. Ele não segura embaixo. Tá vendo? Cada shotgun tem seu estilo de segurar. Micro. SMT também, ó. Bacaninha também. Segura normal. Tec-9. Tec-9 tá gigante. Não aparece mais duas. Agora é somente uma. E ele segura na altura da visão do olho. Começa. Começa. Gigante essa. Tec-9. E... SMT, ó. Bem fininha. Uma magrelinha aqui, chinesa. Esse aqui deve ser meio de enxina mesmo, ó. Bem fininha. Deixa eu ver. Na altura da visão do olho. Fuzis AK-47. Padrão. Não pode faltar, né? É AK-47 mesmo. Tá? Ele segura normal. E a M4 aqui, ó. Esse dia já tá cheio de tranqueira pelo corpo, ó. M4. Também tá legal. Depois, fuzis de precisão aqui, ó. O rifle. Tem uma baioneta aqui na ponta. Que é essa faca aqui, ó. De estocagem, ó. Olha aí. Bem no estilo de exército chinês. Usa lá. Tá? E... A Snipe aqui, chinesa, também. Tá? Essa Snipe aqui parece que eles adaptaram aqui. Temos a mira. Bacaninha, né? Depois da Snipe vem aqui os pesados. O RPG novo. Um RPG invocado ainda, ó. Tem mira aqui, telescópio. Tem um monte de coisa. Uma adaptação aqui na textura aqui. Puxada. O que eles fizeram aqui nessa RPG aqui? Parece que até o míssil vai ser novo. Deixa eu só confirmar. Olha aí o míssil com a nova textura. Tá? Que já deu pra ver aí. Então vai... Provavelmente vai vir um míssil novo. E qualquer outro aqui. Hatsack. Também invocado, ó. Que é o de míssil telegliado, ó. A mira do bicho. Textura muito boa. Tem até o manuel ali. Puxa curva que o míssil faz. Top, hein? Flamitol, que é o lança-chamas. Essa daqui é uma das armas mais difíceis de se encontrar aí separadamente. É lança-chamas. São poucas que existem. Diferentes assim, né? Existem milhares de cutguns, de armas de... Vamos dizer assim, armas de fuzis, armas de mão normal. Existem milhares. Mas lança-chamas são poucos que são feitos. Não são muitas. Não tem muitas opções, muitas versões. Mas essa aqui tá top, hein? E é um lança-chamas improvisado ainda, ó. Você vê as emendas aqui no cano aqui de PVC. Bacana, hein? E a minigun aqui gigante que eles adaptaram aqui um trambolho gigante. Olha o tamanho da arma. E ele, ó. A minigun rasgando parede aqui. E é isso aí, galera. Eu acho que já foi tudo aqui já. Tá? Já demonstrei tudo. Tá? O que eu... As bombas já foram todas. Que é a GTX 2080 Ti que eu gostei pra caramba. Pra vocês poderem zoar aí. Beleza? Então, galera. Tudo na descrição aí. Pra vocês fazerem o download. Então... Fui!